Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. Então, turminha, na videoaula anterior eu deixei algumas páginas de atividade aqui para vocês fazerem. Então, agora, peguem o lápis de vocês, a borracha, o livro, fiquem no lugar tranquilo, né? De preferência onde tem uma mesa para vocês fazerem a correção. Caso vocês tenham acertado tudo, parabéns. Caso tenham errado alguma coisa, apaguem e corrijam, tá bom? Pediu assim, olha, o nome de uma pessoa com quatro sílabas nessa página 36. Eu coloquei Mariana. Você poderia ter colocado Luciana e tantos outros nomes de pessoas que têm quatro sílabas. Pediu o nome de um bicho com três sílabas. Eu coloquei Macaco. Qual que você colocou? Eu pedi um material escolar com quatro sílabas. Eu coloquei Apontador. Será que você colocou o mesmo que eu? Um lugar com três sílabas. Eu coloquei Cozinha. Podia ser Banheiro, né? Podia ser tantos outros. Uma cor com três sílabas. Eu coloquei Vermelho. Um brinquedo. Eu coloquei Boneca. Poderia ter sido Carrinho também. Uma fruta com quatro sílabas. Eu coloquei Mexerica. Mas tem outras frutas que possuem quatro sílabas. Com duas sílabas eu coloquei Maçã. Você colocou qual? Quando retornarmos às nossas aulas presenciais, nós vamos ver isso tudo aí. Combinado? E o transporte com uma sílaba, eu só conheço TREM. Então, eu coloquei o TREM. Dando continuidade aqui, encontre a única palavra de cada grupo que se encaixa nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas. Aqui nesse primeiro grupo, é só OSSO que tem duas sílabas. Um S fica em uma sílaba e o outro na outra. Não podemos esquecer dessa regrinha. Passarinho, morcego e colar. Qual que tem quatro sílabas? É passarinho. Com dois S também, ó. Um S numa sílaba e o outro na outra. Passarinho. Qual palavra desse grupo que tem três sílabas? Essa aqui, ó. Depressa. Depressa. Vejam que um S ficou aqui e o outro aqui. Tem vários casos assim pra gente memorizar direitinho, tá bom? Massa. Tem duas sílabas, né? Então, seria só a massa aqui, porque GIS tem uma só. Portinha tem três. Com dois S também, é o mesmo caso. De um a S numa sílaba, o outro na outra. No próximo aqui, teria que ser quatro sílabas. A única palavra aqui desse grupo com quatro sílabas é assobio. Também é o mesmo caso da regra dos dois S. Um numa sílaba, a outra na outra. Assobio. Aqui, qual a palavra desse grupo que tem três sílabas? Pêssego. Também, escrita com dois S. Um S numa sílaba, outro na outra. Dando continuidade ainda, a mesma atividade. Qual a palavra desse grupo aqui, que possui três sílabas? Carrinho. Aqui, é o caso dos dois R's. Um R fica em uma sílaba, o outro R fica na outra sílaba. Aqui, qual a palavra que tem três sílabas? Carreta. Também com dois R's. Um R em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. Vamos memorizando aí. Qual a palavra desse grupo aqui, que tem quatro sílabas? Caderneta. Tranquilo, né? Nesse grupo aqui, qual a palavra que tem duas sílabas? Tosse, com dois S's. Mesmo caso das palavras anteriores. Um S numa sílaba e um S na outra. Qual a palavra desse último grupo, que tem quatro sílabas? Ferradura. Observem também que tem dois R's. Fica um R em uma sílaba e outro R na outra. Eu estou sendo repetitiva, mas é pra gente memorizar e não errar. Combinado? Lá na 38, tem um desafio. Vocês teriam que colorir as palavras que tivessem três sílabas. Então, vocês teriam que ter colorido essas palavras aqui, olha. Sorvete, balanço, martelo, tamanco, caracol, serrote, mágico e cédula. Vocês conseguiram acertar? Parabéns pros que conseguiram. Quem não conseguiu, apaga e faça a correção certinha. E na página 39, tem essa página aqui do livro de vocês, que é pra completar com que ou que, A, E, I, O, U, né? Mas aqui, eu escrevi as palavras aqui do lado, ó. Eu não completei aqui nesse mesmo espaço. Na primeira palavra, eu completei com que, moleque. A segunda também com que, aquela. A terceira com que, quiabo. A quarta com que, arquivo. Porco, aqui com C, ó. Faca, raquete, com Q, U, E. Pequeno, pequeno tá aqui desse lado, ó. Leque, tá aqui, ó. Quintal, com Q, I. Aqui que é o quintal. Rosquinha, rosquinha é aqui, ó. Também com Q, I. Boca, aqui, com C, A. Brinquedo, com Q, U, E. Aqui, ó. Querido também com Q, U, E. Vocês completaram direitinho? Conseguiram fazer essa hora de ortografia e decifrar o código e escrever as palavras? Essa atividade é muito bacana, né? Aí pediu assim, leia em voz alta essas palavras aqui. Eu vou ler em voz alta pra vocês. Nessas palavras com C, antes das vogais A, O e U, fica K, CO, Q, né? E o Q, U, antes das vogais E e I, o Q e o Q, representam sons iguais ou diferentes? Representam sons iguais, representam o mesmo som. O C com A é K, C com O é CO, C com 1 é CO. E o Q, U, E é Q, e o Q com I é Q. Tá bom? Combinado? Dando continuidade às nossas correções ainda, na página 40, tem um caça-palavras pra vocês pintarem as palavras com Q. Olha aqui, moleque, vocês conseguiram encontrar? Piquenique, quintal, quadrilha, queixo, 40, quartel, equilibrista e quibe. Conseguiram achar direitinho? Depois pediu pra vocês separarem por colunas, ó. Com Q, U, A numa coluna, Q, U, E em outra e Q, U, I na outra. Olha as palavras com Q, U, A. Quadrilha, quartel e 40. Com Q, U, E. Piquenique, queijo e moleque. Com Q, U, I. Quiabo, equilibrista e quibe. Conseguiram fazer direitinho, turminha? Eu acredito que sim. Agora, na página 40 ainda, pedi pra vocês escreverem uma frase com essas imagens aqui, ó. Queijo e quiabo. Lembrando que nós iniciamos todas as frases com letra maiúscula. E no final da frase, você vai usar o sinal de pontuação. Se for uma pergunta, você vai usar a interrogação. Se for uma frase afirmativa, um ponto final. Se for exclamando, admirando, esse ponto aqui de exclamação. Nós vamos estudar mais sinais de pontuação posteriormente. Eu fiz duas frases com cada imagem. Depois, eu vou querer ver as frases que vocês fizeram, tá bom? Que queijo gostoso. Você gosta de queijo? Como eu gosto de quiabo. Onde você comprou esse quiabo verdinho? Vamos passar pra próxima. Pra próximo, pro próximo conteúdo, né? Porque a nossa correção encerrou. Eu espero que vocês tenham corrigido alguma coisa que vocês possam ter errado. Voltem, né? O vídeo. Assistam de novo. Façam a correção direitinho. Não deixem ficar errado no livro de vocês. Combinado? E espero também que vocês não estejam deixando acumular conteúdo. Acumular atividade. Porque toda videoaula vai ter atividade. Hoje nós vamos ver sinônimos e antônimos que também tem no livro de vocês. Sinônimo, pessoal, é uma palavra que tem o mesmo significado. Se uma pessoa tá contente, eu posso falar que ela está feliz. Significa a mesma coisa. Se uma pessoa é bonita, eu posso falar que ela é linda. Também significa a mesma coisa. Então, sinônimo é a palavra que quer dizer a mesma coisa ou quase mesma coisa que a outra. São palavras diferentes que têm o mesmo significado. Agora, vamos ver o antônimo. São palavras que têm o sentido contrário de outra. São palavras diferentes com significado oposto. Reescreva as frases abaixo, trocando a palavra destacada por um sinônimo. Então, essas palavras aqui, na reescrita das frases, elas têm que ser substituídas por um sinônimo. Você sabe onde a gente pode achar sinônimo também? No dicionário. A gente acha o que significa e acha o sinônimo também, tá? Então, vamos ver. O dia está bonito, o cavalo é rápido e o rio está claro. Vamos ver como é que ficou. O dia está lindo, o cavalo é veloz, que é a mesma coisa que rápido, e o rio está branco. Nós vamos escrever agora uma frase com o antônimo das palavras destacadas. Nós vamos escrever uma frase com o antônimo de feia. Com o antônimo de caro, com o antônimo de calmo e com o antônimo de cheio. Quer dizer, uma palavra oposta a essas. Vamos ver aqui. Contrário de feia, antônimo de feia. A rua é bonita. Antônimo de caro. O brinquedo é barato. Barato é o oposto de caro. Antônimo de calmo. Ele é muito agitado. Agitado é o antônimo de calmo e é o oposto de calmo. Cheio. O cofre está vazio. Vazio é o antônimo de cheio. Oposto, contrário. Né? Eu deixei aqui uma lista de algumas palavras que são sinônimos. Para quê? Para a gente enriquecer o vocabulário da gente. Para a gente começar a usar outras palavras, né? Quando for produzir um texto. Quando a gente for conversar. Quando as pessoas falarem essas palavras perto da gente. A gente já vai saber o que significa. Vamos ver aqui os sinônimos. Defender, proteger, furioso é bravo, firme é a mesma coisa que seguro, feliz é a mesma coisa que contente, papo é a mesma coisa que diálogo, favor é a mesma coisa que amparo, acariciar é a mesma coisa que afagar, abrigar é a mesma coisa que acolher, subordinado é a mesma coisa que dependente, unir é a mesma coisa que juntar, emergir é a mesma coisa que mergulhar, lento é a mesma coisa que vagaroso, bacana é a mesma coisa que legal, mesmo sentido, amarrotar tem o mesmo sentido de amassar, introvertido tem o mesmo sentido de tímido, e êxito tem o mesmo sentido de sucesso. Deixei aqui, hora de praticar. Desse lado aqui, nós vamos encontrar num quadro, na próxima slide aqui, que tem o sinônimo dessas palavras, e desse lado aqui, o antônimo. Olha aqui, já está até... o que ele vai usar aqui? Vamos ver? As palavras sinônimas estão desse lado, e as antônimas estão desse lado aqui. Só que eu preferi digitar, pra ficar melhor aqui pra vocês visualizarem. Antônimo de pobre é rico, de arrumar é desarrumar, de quente é frio, Antônimo de rir é chorar, antônimo de mal é bom, antônimo de azedo é doce, de triste é alegre, e de interrogar é silenciar. Agora os sinônimos. A mesma coisa, o mesmo significado de ganhar é receber, de apreciar é gostar, de decidiu é resolveu, de mal é ruim, de calmo, tranquilo, de cerrar, fechar, de contente, alegre, de interrogar, perguntar. Então aí, ó, nós já estamos enriquecendo mais o nosso vocabulário, conhecendo o sinônimo e antônimo das palavras. Posteriormente, nós faremos mais atividades, pra fixar bem e memorizar. Combinado? Eu tô deixando aqui um endereço da internet pra vocês, que tem lá a turma do Cocoricó, da editora Vagalume, www.vagalume, né? Eles têm a letra de uma música que fala do contrário, e ele chama o Antônimo, Antônimo, de Antônio, não, chama o Antônimo das palavras, de Antônio, e troca isso aí. Ele vai fazendo uma troca, e a gente vai observando que tem palavras opostas umas às outras. Então, eu deixei aqui pra vocês observarem a letra, e tem também o vídeo, tá? Pra vocês distrairem um pouquinho aí, brincando e aprendendo. E hoje eu vou deixar pra vocês, atividade do livro de gramática e ortografia. Eu estou deixando as páginas 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. São mais páginas, porém, são atividades que vocês já aprenderam, são conteúdos que vocês já aprenderam. Vocês vão fazer essa atividade como uma retomada de conteúdo, uma fixação, memorização, e mesmo no sentido de estar estudando. Combinado? Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo. Lembre-se, juntos no caminho certo.